ZYB 850 Rede Globo São Paulo Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Apenas o tempo necessário para você despertar para o novo dia Uma nova vida Logo estaremos juntos novamente Seis e meia, Telecurso Segundo Grau Sete horas, Bom Dia Brasil Sete e meia, Bom Dia São Paulo Oito horas, Show da Xuxa Meio de 25, SPTV Primeira Edição Meio de 40, Globo Esporte Uma hora, Jornal Hoje Uma e vinte e cinco, Vale a Pena Ver de Novo, Tititi Duas e vinte, Sessão da Tarde A Falsa do Imperador Quatro e vinte, Sessão Aventura Caça Fantasmas e Thundercast Cinco e vinte, Sessão Comédia O Poderoso Benson Cinco e cinquenta e cinco, Fera Radical Seis e cinquenta, Sassaricando Sete e quarenta e cinco, SPTV Segunda Edição Oito horas, Jornal Nacional Oito e meia, Momento Olímpico Oito e trinta e cinco, Vale Tudo Nove e meia, Tarcísio e Glória Dez e meia, Minissérie O Clube da Morte Onze e meia, SPTV Terceira Edição Onze e trinta e cinco, Jornal da Globo Meia-noite e cinco, Globo Economia Meia-noite e dez, Festival de Sucessos SOS Submarino Nuclear Sos Submarino Pulsa Morte 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 Obrigado.